Você precisa ficar até o final do vídeo para conhecer as maiores curiosidades ou pelo menos as formações principais da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. Localizada no centro de Porto Velho, a UNIR foi fundada em 1982 e atualmente contém 8 campos. Dentre os vários laboratórios de medicina na UNIR, eu não posso deixar de falar do Labanato, o Laboratório de Anatomia. Tanto o MEC quanto o Enad, para a instituição e para o curso, receberam nota 4 de um total de 5, o que já é muito bom. Sabia que você pode saber ainda mais sobre a UNIR? Você pode. Acesse o nosso canal do YouTube, Melhor Escolas Médicas, que lá, além de um vídeo completo sobre a Universidade Federal de Rondônia, você encontra conteúdos de todas as escolas médicas do Brasil, tá? Vai lá que você vê tudo completo.